O Zé, até que enfim... Mas até que enfim porquê? Vamos fazer um ouvir dizer rápido com a Patrícia. Da outra vez, no outro programa, houve um ouvinte, mas a Patrícia não falou, lembras-te? Que disse, ouvi dizer que a Patrícia tinha um filho do Ângelo Boss. Ah, pois, pois, pois. É um Ângelo, é só você. Fala! Nós somos mesmo irmãs. Claro que sim. O primogênito está a caminho. Uau, olha, muitas felicidades para ti. Obrigada. E sinto muito, olha, estou mesmo feliz de coração. Eu também. Olha, diz mais. Ele já está sacandida, está para ser padrinho da criança. Acho que vai ser justo, não é? Não é? Vai ser justo. Aguentar também a mãe não é fácil. Isso é peito, não é? Tu és uma boa felicidade para o meu filho. Estão extremamente. Olha, o ouvir dizer é com Ângelo Boss. Está bem? Não é comigo. Vamos embora! E aqui é mais. Olá, Patrícia Bismarck. Boa noite. Ouvi dizer que a música Paula Sexy, que o Ângelo Boss canta, foi a namorada de um amigo seu. Oh! Sala Verdade! Ah, e a mensagem complementa. E o Ângelo desarmou a dama. Pergunte-lhe. Pergunte-lhe. Gostou já que és preta. Não, não. A Paula Sexy foi um instrumental de Bruno Castro. Ele, na altura, estava a estudar em Coimbra e eu fiz a música em Lisboa. Pura ficção. Foi um casamento perfeito. Aliás, mando um grande abraço ao BC, In The House. Eu não tenho nada a ver com mulher nenhuma da minha vida, nem namorada de ninguém. Nada a ver. Nada a ver. Olá, boa noite, Pati Bismarck. O Ângelo, desde que se tornou famoso e um pouco rico, já não liga as pessoas nem cumprimenta. Yuri P. do Muni. Fala Verdade! Olha, isto sinto-me privilegiado por começar de pequenino. Eu comecei por ser locutor da TPA em 1979, 80 e depois fui repórter da rádio, fui locutor de rádio e passei em 83 e apresentei em 84, o primeiro espetáculo meu, como cantor. Então, sou famoso desde 84. Mas não vira música. Então, essa música é de 86, 87. 87. Então, imagina, eu ser famoso desde aquela... Naquela altura, lembras, Patrícia? Só nós aparecíamos na televisão. Já respiras a fama há muitos anos. E já demos... Respeita-nos. Olha, gente do nosso tempo... Sim, nós não temos vaidade nenhuma. Antes, pelo contrário, nós agradecemos a toda a gente que nos tem dado... esta força toda, os nossos fãs que nos têm apoiado até os dias de hoje. Porque sem essa gente, a gente não seria ninguém. Eu cumprimento todo mundo na rua. Basta alguém... Ô, Ângelo, passaste de me cumprimentar. Desculpa. Por isso é que tem sorriso. A sorriso é natural, não é artificial? Ô, Ângelo, quando você é criança e, no teu caso, começaste a fazer sucesso muito cedo, desde criança. Tinhas noção do futuro? Planeavas o futuro? Acreditavas que, até hoje, o sucesso fosse estar em ti? Não. Nós viemos... Ou nem conseguimos imaginar isso? Viemos do Partido Único. Eu lembro-me a primeira vez que fui apresentar um show fora do país. Foi na Alemanha, em 85. Então, não foste na altura. Não, não foste. Foi a Gisela, foi a Gisela Góes, que já me encanta, o José, a Selma e etc. Nós já éramos famosos, muito famosos, na nossa escola, na nossa rua, no nosso bairro. Tensemos um mundo muito cedo. Não havia tanto trânsito. Era Partido Único. Olha, manda-te aqui um amigo que diz que, na altura, trabalhou contigo José Pedro Belo. Sim. Diz que também, na altura, era locutor PIO, da Rádio PIO. Claro, claro que sim. Ainda lembram do Belo. Grande Ângelo Bossa. É isso, é isso. Olha, e por falar em tempo, desculpa, queres dizer algo, pai? Não, tenho aqui um ouvir dizer, queria dar as coisas. Ah, por falar em tempo, está aqui um ouvinte que diz que já ouviu dizer que o Ângelo Bossa tem 53 anos. Isso é impossível. É impossível. Menos 10. Eu sou de 70. Ah, tem 43 anos. Sim, sim. E não tem nenhum fio de cabelos brancos. Tenho, tenho alguns, só que fiz um corte. Meio carequinha. Não, já sou um cotinha jovem. Já sou um cotinha jovem. Ok. Vou continuar jovem eternamente porque a vida, graças a Deus, deu-me esta jovialidade. Claro. De facto, deu. Está o Claudio Panda. Ouvi dizer que o Ângelo Bossa tem dupla nacionalidade. É angolano e também é português. Sala Verdade. Sou 100% angolano. Está rico, Pismarco José. Dá ajuda. Eu dou. Olá, boa noite. Ouvi dizer que o Ângelo Bossa vendeu o seu irmão. Por isso é que ele faz sucesso até hoje. Sala Verdade. Cá entre nós vender é no feitiço. Mas quem tem Jesus não tem feitiço. Não faz nada disso. Então não tem resposta a este ouvinte. Tipo, se ele anda no Maiambola é na família dele. Na minha família não tem isso. Não tem nada disso. O ouvinte vai com os teus filhos. Vai é Satanás. Aparece da nossa vida. Sai, sai. Apertem-no. Ele lembra isto. Foi no Jovem Mania. Alguém pediu-lhe mil quanzas e o Cota trancou a cara. DJ Todipi. O Todipi... Todipi está mesmo. Está muito curioso. Mas o Todipi... Mas então vai... Não sei. Jovem Mania. Não sei de que anos. Já fiz vários desde a altura da... O Jovem Mania é antigo. É antiguíssimo. Desde a... Como é que se chama? A Miranda. É... É... Olha... Não sei. Jorge Pi. Se queres dinheiro, vai trabalhar, malandro. Não é comigo. Boa noite, Paty e Bi. Ouvi dizer que o Ângelo Boss já foi pedreiro na Tuga. Miranda do Golfa. Fala a verdade. De toda a gente que já passou por Portugal, ouvir dizer que foi pedreiro, aliás, é... Não... Não corresponde à verdade. Não corresponde. Aliás, eu... Muito sinceramente, é... Quero aqui lançar o meu grande abraço forte aos angolanos que ajudaram a edificar aquele país nas obras, é... que deram o seu... O suor, a sua vida. Alguns morreram, inclusive. Que Deus os tenha. É... Eu, sinceramente, nunca... Nem tenho jeito para construção civil. Nunca fiz isso. Mas, na altura, foi mesmo... Eu sempre fui músico... Foi como músico, né? Eu fui... Relações públicas, discotecas, depois passei à gerência de algumas discotecas e trabalhei sempre na música. Andei o país com guitarra nas costas a fazer música. Eu sempre... A minha vertente é música, dar música, fazer as pessoas felizes. Mas deixou o país na altura por quê? Não se deixa por alguma razão, né? Mas digo que naquela altura era muito difícil gravar. CD era sonhar com a luz no fundo do túnel. Eu já tinha potencial para gravar um CD, eu fui para gravar um CD. Cheguei a Portugal, deparei-me com aquela boa vida, boa vida entre aspas, né? Que depois torna-se também vida amarga, ao mesmo tempo, por não ser o nosso habitar. Então, começar do zero num país estranho foi muito difícil num momento. Passei as passas do Algarve em Lisboa. Mas tinha lá familiares na altura? Não fui recebido por ninguém, eu fui por mérito... Na altura, quanto é que custava o bilhete? Passagem? Eu tinha a ver de combo, na altura eu era o diretor comercial de uma empresa. Eu basei com muita massa. Mas eu fiquei em casa do Walter. A Patricia conhece o meu pai português Walter. Sim, cheguei a conhecer. Depois ele falou-me de ti. E fiquei uns meses em casa do Walter, depois eu tinha que voltar. Eu trabalhava também com o Walter, aliás. Só que não tinha concluído a gravação do disco, nem tinha começado sequer. Só estava naquela de apresentação. As pessoas tinham que conhecer o Angelo Boss, do Quimbo e tal, e tal. Então estava a fazer concertos. E acabei por ficar em Portugal, não porque eu quis ficar em Portugal. Porque nunca trocaria Angola por nenhum outro país na minha vida. Mas ganhei o gostinho por Portugal. As palavras tocaram comigo. Sempre com o Patriota. Quem faz o Quimbo Cui em 2001. O Quimbo Cui mesmo. Olha, eu fiz esta música no Punen. Eu estava acabado de chegar da Namíbia em 91. Estava até a falar em 2001. E, epá, eu sou da Vila Alice. Nunca comi assim, com as mãos. Os nossos pais, essas coisas, esses hábitos nossos muito nativos. Nunca estive em casa. Então, eu estava com tanta fome. E estava com mais uns amigos, uns namibianos, que estavam a regressar. Estavam a vir da Namíbia comigo, no carro. E mais um outro amigo beija, que já faleceu. E tinha uma senhora que estava a cozinhar galinha rija. Com um molho de tomate numa panela de barro. E aquele funge de maçango. Epá, disse, eu não vou comer isso. E todo mundo, eles estavam cheios de fome a comerem com as mãos. Mas era tanta fome, Patrícia. Que eu acabei por provar a comida. Só provei. Com um bala. Provou e gostou. E depois colou. Era assim, colou. Boa noite, Batibibi. Ouvi dizer que o Cota Ângelo já levou um jovem chamado Amigo Lito para Portugal. E abandonou-o lá. Perguntem por quê. Apertem o Cota. Ed. O Amigo Lito. Olha, esteve comigo agora. Quando vinha agora cerca de um mês. O Amigo Lito está muito bem. Eu não o levei para Portugal. O Amigo Lito foi com a sua família para Portugal. Era um puto da minha rua. E está muito bem. Trabalha. Está formado. Até a gente chamava de breclito. Que ele brecava muito. Deva assim umas partidas. Ele está bem. Mas não fui eu que o levei. Ele não está mal. Está muito bem. Sim, senhora. Bismarck. Olá, boa noite. Ouvi dizer que o Ângelo Bosso foi o cantor e inventor da dança Açúcar. Fala, verdade. Bem, inventor. Isso, a Poutonia Amarra disse bem. Era ali do Gato Preto, não é? Gato Preto. Não, eu parti, dancei muito Açúcar e muito Gato Preto. Na altura, pronto. No auge da minha juventude. Foi balerino, não é? Fui. Eu fiz parte dos grupos de breque. Desses grupos, nós chamávamos... Eu fui... Era o chefe de um grupo mexe-meixe. 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 Na altura havia muitos concursos de danças. E pronto. E eu... Também dancei muito. E danço muito até hoje. Foi o inventor do Açúcar? Não, não foi, não. O Açúcar apareceu... Sabe como é que se dançava o Açúcar? Claro. Desimplifica. Não, aqui... Açúcar moreno! É para pôr no sumo! Açúcar era levantar o peito. E aí, dar assim... O bicho mato. É muito jovem. Ele nem sabe o que eu acho. Patrícia Faria. O Ângelo Bosso era gangster. Éramos engraxadores no mercado de São Paulo. Tentou estorquir-me dinheiro. E o meu irmão deu-lhe com fogarelo na cara. Por isso é que ele tem um sinal na cara. Assinou em baixo... Pedro Tito, ex-colega engraxador. Onde é que está o sinal? Não sei, mas é o colega engraxador. Ex-colega engraxador. Pedro Tito. Felizmente, os meus pais deram-me uma grande educação. E tiveram... Como é que se pode dizer? Sempre deram-me berço. Desde pequenino, não tenho nada a ver com engraxador. Aliás, mais uma vez, a todos os engraxadores, o meu abraço. Quem já engraxou e continua a engraxar. É uma profissão. É de louvar. Mas eu... A minha profissão é outra. Não tem nada a ver com engraxar sapatos. Sim, senhora. Olá, boa noite. Eu ouvi dizer que o Ângelo Bosse deixou a Tuga definitivamente e está a viver em Angola. Será verdade ou mentira, Ângelo? É verdade. Será verdade? É verdade. Esqueceu a Tuga? Não esqueci. Aliás, uma pessoa como eu não pode esquecer. Como é que se vai esquecer um sítio... Tenho meus filhos em Portugal. Tenho a minha mulher em Portugal. Tenho casas em Portugal. Vou esquecer. Isso não se esquece. Agora, Angola é a minha terra. Tenho todo o direito de estar na minha terra e trabalhar e dar o meu contributo e mostrar que, mesmo estando alguns anos, alguns muitos anos fora, sou um patriota. Sim, senhora. Sou Wilson Melgaço. Ouvi dizer que o Ângelo Bosse é rabugendo. Até tenho um sinal no pescoço. Por causa da rabugentice. Wilson Melgaço de Viana. Da rabugice, Wilson. Rabugentice. É, que mandam umas pedras. Rabugice. É claro. Não, Wilson. Por causa da rabugentice. Grande acalinada. Está aqui. Eu passo com os meus ouvintes. Claro, é normal. Não, Wilson. Não sou rabugento. Nem tenho sinais. Eu não tenho sinais no corpo. São... Tenho até uma pele de seda. É verdade. Dá para ver. Não tem. Não tem nada a ver. Não sou. Olá, Juvial Cidade. Boa noite. Eu já ouvi dizer que o Ângelo Bosse já foi lavador de carros. Será verdade? Contra Ângelo, um abraço para ti. Tudo de bom. No tempo em que saí da Angola não se lavavam carros. Nem haviam tantos carros em Luanda. Isso é super impossível. Se estou há praticamente 20 anos fora, não corresponde à verdade. Não tem como. Não tinha como lavar carros. Basta bem se lavasse carros. Os lavadores de carros. O meu abraço. Tudo de bom. É uma profissão. Aliás, é melhor lavar carro do que roubar ou extorquir. Está-se bem. Masala Castelo. Boa noite, Caliente e Bibi. Ouvi dizer que o Ângelo Bosse já namorou com duas mulheres ao mesmo tempo. Uma vivia em Benguela e a outra no Ambo. Perguntem-no como é que ele fazia para estar com as duas. Ainda por cima, vivem em cidades diferentes. Apertem. Fala. Verdade. Não duas. Como é que pode ser possível? Eu continuo a dizer se não. Uma em Benguela e outra no Ambo. Eu saí de cá. Era muito novo com vinte e poucos anos. Namorou a distância. No meu tempo havia guerra ainda. Quando saí. Mas e agora que voltou? Agora que voltei, como é que voltava? Namorado. Tenho mulher. Sou casado. Bima. Não pode ser casado. Um homem fiel. O pai de família. Cinco estrelas. Sim. Bom homem. Bom homem. Quem procura-se por aí, não é? E nenhuma mulher encontra. Olha, agora vi uma cena. Ah. Vi uma matéria na internet. Aham. Que os homens, os bons homens são os homens que têm uma barriguinha. E o anjo já tem? Cuida. Há tantos anos, Bismarck. É, mas não é tão grande. Não, mas tem que ter uma vantagem. Não é como a do José Pedro Benz. Tem que ter uma vantagem. Mas pronto. Quilo, meu Deus. Não. Mas tem que ter uma vantagemzita. Desde que não seja tanque, já é barriguinha. É. A do Anjo. O Anjo faz ginásio. Faço há muitos anos. Ah, é? Desde os 16 anos. Por isso é que a barriga não... Olha só. Mindange, não vejo. Olha só. Até no blazer mostra. Tem que dar a fórmula ao DJ Dias Rodrigues. Que também tem uma barriga. Que também tem uma barriga. Gosta muito de sumo. Bebe dois pacotes de... Meu Deus. Não bebe, não fuma, mas bebe dois pacotes de sumo. Aqueles de um litro. E a barriga sempre aumenta. Numa refeição pura, amor de Deus. Olha, aqui uma mensagem que diz o seguinte. Olá, boa noite. Ouvi dizer que um Ângelo Bossa é polícia da Denique. Fala a verdade. Pois, aqui também tem uma mensagem do género. Acho que é cantor e saio. É... Só se for Denique... Se fosse lá na Tuga é... Denique da minha casa. Denique da minha casa. Ah, é? São polícia judiciária dos meus filhos. Eles... Agora cada vez menos... Aliás, mais... Como é que se pode dizer? Cada vez menos chato para os filhos. Estou a ser menos polícia para eles. Estão quase todos grandes. E para a gatinha? É... É mendicinho? É carinhoso? É dedicado? Claro que sim. Não tem problemas maiores. Não tem motivos da queixa? Não, não tem. Não. No caso da gatinha? A sua costela? Não tenho, não. Não tenho nada. Não tenho, não é? Que boa. É bem comportado, Ângelo. Hã? É bem comportado. O que é que Patrícia... Tu até conheces Patrícia. Sim, sim, sim. É outra coisa. O Duvaida. Nosso tempo é outro. Não estamos... Não estamos com bifes. Não temos... Não tem nada a ver. Olha, imagina. Às vezes querem fazer fofoca. Né? Querem fazer fofoca. Que é o normal dos angolanos. Às vezes aparecerem. Não sei o que há. Viu teu marido no sítio tal e tal e tal. Olha, serviste. Guarda para ti, tá bem? Da nossa vida cuidamos nós. Por que é que não cuida da sua vida? Acabou. Pronto. Mas nada. Assunto encerrado. Isto aqui é uma mulher... Ai, se as mulheres fossem assim... Não é? Tu não és assim. Mas quem te garante? Não é. Quem te garante? Assim ele é o pai do bebê. Não, não. Queria. Queria ele. É o meu irmão, o meu cota. O pai do bebê não tem motivos de queixa. Ou duvaidas. Sou uma menina bem comportada. Claro. Eu da mesma costela que eu. Não tenho pulgas atrás da orelha. Já reparaste que o Ângel é bom em fazer boatos? Pois. Ele já estava bem. Já foi buscar o pai da criança. Já viu? Ele está sempre... Patrícia. É tanta cumplicidade que vocês têm que o Bismarck, às vezes, quer parecer assim teu dono, mas não consegue. Não consegue. Isso até não é quatro. Não, não. Eu já quero parecer tua dona. A Patrícia parece tua mamã. Puxa as orelhas. Isso é verdade. É verdade. Não, é uma mãe. É uma mãe. Eu? Ser mãe... Isso deixe para a tia Eva. Deus me livre e guarde. A tia Eva bem babada. Quando fala do Bismarck. É sumiudo. Em Cuba, é sumiudo. Deu trabalho. E mandou alguém uma mensagem um dia desse. Estávamos a fazer um programa que eu perguntava. O que é que alguém faria, não é? Tu, por exemplo, anjo, se o LED compraste para a tua casa, o filho do vizinho de um grande amigo teu partisse. Se mandarias pagar um LED caríssimo de 3 mil euros para ir. E então alguém mandou uma mensagem e dizia. Olha, se vocês soubessem, o miúdo Bibi, em Cuba, fazia estrago. Ninguém queria receber ele em casa. Vocês não começaram a fama sempre, os dois. Porque ele... Que é maneiro. Que é esse que é maneiro. Por isso é que ele é quase cubano. É, tem tudo. Porque na altura em que os pais, que são professores, estavam lá por aquelas bandas, dizem que quando o Bibi, a tia Eva estivesse a chegar com o tio Eduardo, com o Bibi, era fechar as portas. Porque ele dava cabo de tudo. Oh, Cotávio. Cota Bismarck é viajado há muitos anos. Cota Bismarck já. Desde bebê. Cota. Olha, melhor passar. Melhor passar. Essa barba cubana, Bismarck. Olha, está aqui o Gubilito que diz, Patrícia Faria Bismarck, ouvi dizer que a música Quimbucuia, do Ângelo Boss, onde canta com seu irmão, não é dele. A música pertence aos irmãos Almeida. Apertem. Fala. Verdade. Ângelo. Olha, esta música é muito minha. É... Eu sou autor e compositor desta música. Os irmãos Almeida são meus contemporâneos. Comecei... Eu conheci o Beto nos anos... No princípio dos anos 80, nos acampamentos. E não só no Lubango. Eu sempre fiz muita frequência na província do Lubango, da Uila. O Muniz é meu irmão de coração também. Nunca roubei música de ninguém. Nem, já mais alguma vez, sendo autor e compositor, eu teria a coragem de tornar minha propriedade algo doutrem. Nada a ver. Nem pouco mais ou menos. Está aqui o Graciano na net e diz... Olá, Jovial. O Ângelo mentiu quando disse ter uma casa em Portugal. Porque ele só tem um apartamento. Gasseta da BCA. Gasseta da BCA. Gasseta da BCA. A casa tem que ser só vivenda. Estás muito mal enganado. Apartamento não é casa? É casa. Onde você dorme lá, onde você quer. Hum... Está bem 20 anos. Quanto ano. Olá, boa noite. Eu ouvi dizer que o Ângelo pode deixar preparar o...